e salve salve galerinha do YouTube aqui o irmão trazendo mais um vídeo de GTA 5 online trazendo aí galera novo método topzera de você está colocando o laser dentro do terror bite rapaziada exatamente isso mas qual que é o intuito irmão galera é para poder chamar ele do lado família porque você sabe quando você chama o laser né pelo 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 menu de interação ou pela Pegasus ele aparece em determinados locais aleatório do mapa então para você tem aquele comando de treta comando aí que gosta de fazer treta em sessão fazer aquele aquele PVP topzera é a hora de você obter agora o laser dentro do seu terror bite muita gente vem me perguntando há muito tempo deve ter mais de um de um ano aí por aí que é não tem mais esse tipo de método para pôr o laser dentro do terror bite para poder chamar do lado tá bom então agora é sua chance família então um salve para todos os comandos de treta e um salve para o comando aí do presidente a equipe os intocáveis é isso né o Victoris equipe intocáveis é o comando do presidente ele pediu para mandar um salve para galera então só para todos do comando aí um salve para o comando dicas do sargento meu parceiro para a família do DSGT para todos os comandos de treta então agora é a hora é um glitch muito bom para você que gosta de tretar e chamar o seu terror bite do lado olha só família aqui eu já fiz o glitch a propriedade móvel terror bite ó e vou solicitar é opressor mk2 que é o veículo que tá dentro do terror bite vocês vai ver que vai vir o laser família exatamente isso vai vir um laser aí estamos aqui é o som de Zeca pagodinho tá aqui com a gente tá bom olha lá o laser chegou a logo família olha só que topzera tá bom então ó chamei aqui a mk2 veio laser então é topzera galera já arrebenta no botão de like tá show de bola vamos lá vamos compartilhar é um método bom método top a galera tava querendo bastante e aí é sua oportunidade agora muito obrigado Zeca pagodinho por participar aí da da gravação aqui com nós tá bom galera esse vídeo do método tá completo no canal secundário primeiro link aí fixado tem o canal secundário então tem um desafio mano olha lá tá até dançando vi tá entendendo se viu que ele deu uma chacoalhagem ele de com ó eu então tem aí o link do canal secundário no primeiro comentário fixado segue lá tá ganhando até um dinheiro ali o Zeca pagodinho segue lá tá bom então tem um desafio deixa o like aqui tem que deixar lá comentar mano deixa lá no canal secundário no vídeo do terror bite falei mano deixa o like nos dois vídeos no primário e no secundário muito bem vai dançando a viradinha viradinha chamou aqui ó Olha lá, olha lá Ih, olha lá Teu pescocinho Topzera, família, muito obrigado Corre lá, vai lá fazer o Glitzão Pancada, ainda tem vídeo top hoje pra nós Inclusivão, segura Não vou dar spoiler, segue com nós Muito obrigado por ter assistido, vou ficando por aqui Um grande abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo Rapaziada, tamo junto